Boa tarde, galerinha. Beleza? Beleza? Anjo do Asfalto passando aqui pra dar um salve e deixar uma informação de algo que aconteceu muito importante. Aí exatamente, hoje tá fazendo exatamente, três anos atrás, que eu parei no 3434 da Avenida das Américas. E aí tinha uns cinco motoca, parceiro de pista, da antiga. E aí tinha um motoca que tava compartilhando algumas informações que ele fazia no dia a dia. Que ele fazia no dia a dia. E os outros três motoca, ouvindo e buscando informação de como aplicar aquilo na sua vida. De como fazer daquela forma pra obter um pouquinho de lucro a mais. E eu cheguei naquele momento e acabei participando, como assim, ouvindo e colocando minha opinião. Então, rapaziada, a ideia parece boa. A ideia é até, que eu posso falar, de grande importância. Só que pra mim não serve, entendeu? Ainda que vai me trazer um benefício maior, pra mim não serve porque eu já entendi que é errada. E eu entendi que o que não é certo é errado. E se eu puder fazer o certo, eu vou fazer, entendeu? Isso não é porque hoje eu sirvo a Deus, porque hoje eu sou cristão. Não, não, não. Isso é porque eu entendo que são princípios, são valores. E se você pode prezar por isso, entendeu? Preze. Isso não depende de você ser cristão, não. Entendeu? Isso depende de caráter. E você, tem muitos aí, de você, que tem o caráter e ainda não serve a Deus. Ou serve a Deus da sua forma. Ou não é cristão, mas tem o caráter. Então isso é louvável, isso glorifica o nome de Deus. E eu falei pra aqueles três rapazes, ó mano, isso aí é ilusão, mano. Isso é ilusão. A palavra de Deus vai dizer que isso é ilusão, que tudo é ilusão. Se você entender que isso é ilusão, você não vai aplicar na sua vida, você não vai fazer só porque o amigo falou que fez e você deu bem. Ih, qual é a baianinha? Os amigos me chamam lá de baianinha. Qual é a baianinha? Tá maluco, não sei o que, mano. Ih, aumentar o extrato, não sei o que. Passou exatamente dois anos e pouco. Não chegou nem a três anos. E aí eu soube que um desses amigos foi bloqueado. Passou um outro tempinho, um mês depois eu soube que o outro foi bloqueado. E semana retrasada o outro me chamou aqui. Qual é a baianinha? Eu fui bloqueado. Eu falei, pô cara, parabéns. Pô, como é assim, cara? Parabéns, tá maluco? Eu falei que fui bloqueado, tu me parabeniza? Pô, o aplicativo Log era top, me dava vários benefícios, entendeu? Pô, era de onde que eu tirava a minha renda. Isso e aquilo, pá, isso e aquilo. Eu larguei meu trabalho pra rodar só no Log, isso e aquilo. E agora o Log me bloqueou, não sei o que. Pô, tu vem me dar parabéns. Aí eu lembrei dessa situação e falei, pô mano, alguns anos atrás, quando o amigo tava compartilhando aquele lance lá de parada errada, tipo forçar retorno, inventar mentira pra poder se beneficiar de valores acima do valor que foi ofertado, eu falei, pô mano, isso aí não é bom, isso aí é errado, entendeu? Eu nem falei o que eu falo hoje, se colocar no lugar do outro. Mas eu falei pra você, pô, isso aí é errado. Você falou que eu era maluco, isso e aquilo. Então, cara, eu não posso fazer nada por você. Simplesmente, eu posso fazer alguma coisa por você. Orar pra que Deus mostre pra você onde é que você errou e que você não venha errar mais em outros serviços futuros, seja no aplicativo ou não. porque você só acaba mostrando pra quem tá ao redor que você é um profissional desqualificado, que você é um profissional que é induzido pelos erros dos outros. Então, tenta fazer da forma correta que Deus vai glorificar, entendeu? Através da sua vida. E aí ele, pô cara, parando aqui agora, pensando, pô, tu tem razão, era pra eu ter te ouvido. Eu falei, pô mano, tu não ouviu a mim não, entendeu? Tu não ouviu a mim e nem ouviu a Deus. Porque naquele momento eu entendi que Deus tava dando uma direção através dos meus lábios. E acontece isso muitas das vezes. E a gente, muitas das vezes, porque tá acelerado, porque tá visando alguns benefícios próprios, porque muitas das vezes a gente tá com as escamas nos olhos, como diz a palavra de Deus, que os deuses desse mundo cegam o nosso entendimento, entendeu? Cegam os nossos olhos pra que a gente não venha ver as coisas boas, as coisas realmente que estão à nossa frente, as coisas realmente que é certo, que é louvável. E aí, muitas das vezes, a gente acaba fazendo no impulso, na empolgação, direcionado, o que eu posso falar, induzido pelo outro. Porque muitas das vezes o outro tem um poder de persuasão muito, muito acima, mesmo que seja pra coisas ruins, mas muito acima do que era pra ter. E aí você, muitas das vezes, como você é induzido fácil, você acaba fazendo o que acha que é certo, que é bom. E aí, depois, quando as consequências vêm, aí você não pode cobrar de ninguém. E aí eu fui conversar com esse outro amigo que tava dando conselho, ele falou, não, cara, eu tô bloqueado há tantos tempos já, tô bloqueado antes de fulano. Então, ou seja, o conselho que ele deu de fazer as paradas não serviu nem pra ele e nem pros outros três. Ou seja, quando o cara tá fazendo errado, ele não quer que dê ruim pra ele sozinho, ele quer sempre que dê ruim pra alguém, pra depois ele não falar, pô, mano, só deu ruim só pra mim. Então, o que que acontece? Ele tentou persuadir antes mesmo de acontecer mais três e muitos outros que ele deve ter parado perto. Porque pra mim chegou a informação de que mais de 55 motoboys aqui que eu conheço da antiga foram bloqueados, entendeu? E eu posso falar, cara, que muitos fez alguma parada errada no decorrer desse tempo aí de cinco, seis anos que alguns rodam, entendeu? Então, não podemos falar bem assim, pô, cara, eu não fiz nada errado. Cara, a maioria que conversou comigo apresentou vários erros e outros eu conheço na pista e eu via que fazia erro um atrás do outro. Então, cara, só pra você refletir, se você não valorizar o que você tem agora, você nunca vai ganhar o que você pensa em ganhar porque você não vai saber valorizar. Então, valorize o seu trabalho, valorize a porta que tá aberta pra você, entendeu? Faça a diferença e Deus vai enviar alguém pra olhar pra você e fazer com que você chegue aonde você quer chegar. Valeu? Guarda essa dica com você, Anjo do Asfalto, Rio de Janeiro. Lembrando, nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos. Deus te abençoe.